No pet shop da Júlia, todos os funcionários foram contratados sem nenhuma experiência na área. A gente prefere que a pessoa não tenha tanta experiência, porque a gente molda aqui dentro, a maneira de chamar o cachorrinho, o gatinho, a maneira de chamar o proprietário do cachorrinho, do gatinho. Então, é um tipo de atendimento que dá um pouco de trabalho. Mas quando a pessoa aprende e o cliente percebe a diferença, ele fica fiel. A Ingrid trabalhava numa lanchonete antes de virar atendente no pet shop. No dia da entrevista, foi sincera e ouviu o que menos esperava. A gente ensina certinho, a gente vai te treinar, você vai aprender, vai começar treinando. Cada passo, um escada. Tanto que no começo eu ficava bem entediada, porque eu não sabia o que fazer. A Júlia percebeu características importantes na Ingrid, como o fato dela ser carinhosa com os animais. Ponto para a nova contratada, que só precisou de alguns ajustes. Palavriado de não exceder muito na conversa, ser em síntese, ser mais resumida. Os anúncios de emprego estão em toda parte, mas em alguns casos, há muitas exigências sobre a experiência do candidato. Depois dos momentos mais críticos da pandemia, com demissões e fechamento de empresas, o mercado volta a se aquecer e a contratar. Em Goiás, a taxa de desemprego em 2021 foi de 11,3%. A de 2020 era maior, 12,7%. Isso fez o ano de 2022 começar cheio de esperança. Além disso, as empresas tiveram que mudar a forma de enxergar e tratar os colaboradores. Apoio psicológico e jurídico. Tem algumas empresas que estão ainda, mesmo com as flexibilizações que nós estamos tendo da pandemia, mantendo o trabalho home office ou optando pelo trabalho híbrido, para que a pessoa tenha mais tempo de qualidade em casa. Algumas empresas também têm apostado no auxílio home office. 56 funcionários trabalham na construção desse prédio. O engenheiro civil responsável pelas contratações tinha dificuldades para encontrar eletricistas, encanador e até pedreiro. Foi aí que surgiu a ideia de dar treinamento para os funcionários que a empresa já tinha. A ideia nossa é pegar esse pessoal do braçal, pessoa que não tem uma profissão definida, a gente poder ensinar aqui dentro do canteiro e isso tem que fazer meio que uma política reversa mesmo. A gente ensina e ele devolve isso como serviço para a gente. A sala de aula foi montada aqui dentro do canteiro de obras. Todos os sábados os funcionários se reúnem para aprender uma nova profissão. E o melhor, eles vão poder aplicar o que aprendem aqui na própria obra. Ser interessado e buscar aprender cada dia mais são as novas exigências. Quem entende do assunto garante. Esse é o momento para uma recolocação no mercado de trabalho. Manter seu currículo atualizado, tenha um perfil no LinkedIn que está sendo uma ferramenta muito utilizada para os recrutadores, porque a tendência do mercado agora é a alta de vagas, tendo em vista que nesses últimos dois anos algumas empresas tiveram que diminuir o seu fluxo de contratação.